Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Com indícios muito fortes de ter sido um dos vencedores de uma das categorias, mas pelo número de votos que foi durante toda a campanha e que nós fomos controlando, sim, só que já sabes como é que as coisas estão infelizmente aqui. Como assim? Como assim? Sei o quê? Na última hora, não sei o que mudou lá dentro já na gala e foi... a premiação não foi nada do que nós, todos os dez finalistas, estávamos à espera. Ou seja, os dois... Sim, porque eu quero saber, já agora, todo mundo já ganhou um goma, menos Nuno Abdur. Espera, estás a querer dizer que... Não, mas eu só participei uma vez. Tu participaste um goma? Sim, ano passado. Ano passado. Participei uma vez e... E não ganhou? Não pretendo participar mais. Por quê? Senti muita desorganização na altura, não sei como é que foi este ano. Ok. Mas senti muita desorganização, critérios não claros nem para os próprios participantes, muita coisa que parecia estar a acontecer por debaixo dos panos. Ah, é? Portanto... Eu acho que um goma é um evento, um dos eventos mais sérios que nós temos nos países, a nível de premiação, meu. Foi o que me fez... Participar? Participar o ano passado, porque vi uma grande quantidade de artistas jovens a participar. Sim, o que eu sei é que um goma é um evento muito... Sim, sim. Mas espera, tu te sentiste injustiçado? Vamos lá, só para apresentar. Ah, não fui só eu, fiz vários dos finalistas, só que a cena é que eu falo, estás a ver? Espera, tu participaste no ano passado? Já, já. E tens justiça... Um dos dez finalistas. Um dos dez finalistas? Sim, sim. Era suposto que fostes um dos vencedores, aí estás a tentar dizer que te sentiste... Eu não vou afirmar categoricamente, mas é óbvio que a gente faz a contagem dos votos também, não é? Ok, ok. Nós, a nível interno, a gente faz a nossa contagem, que é divulgada todas as semanas pela própria RM. Agora, eu acho que um goma é um concurso ou uma premiação realmente que vinha com uma credibilidade e que para mim, não vou dizer para os outros, eu falo só por mim, pela experiência que eu tive no ano passado, acho que deviam melhorar muita coisa, se é para dar continuidade. Ok. Melhorar muita coisa. Não adianta mudares os prémios e manteres as mesmas pessoas que cometeram erros em edições anteriores. Aquilo, automaticamente, a minha memória... Processaste o que aconteceu no passado, recentemente. Ah, então é mesmo a confirmação. É a confirmação. Tivemos recentemente aí o Bang Bang entre o Twentfinger e o Humberto Luiz em torno deste prémio. Prémio... Deviam dividir esse prémio. Deviam dividir? Os dois merecem. Achas? Sim. Mas você iria dividir? Ah, por que não? Por que não? Já artistas que já fizeram isso a nível de condescentes que, pá, por que não? Pera, você acha que o Humberto Luiz devia dividir os 300 com o Twentfinger? O Tago, não sei. Estou a falar... Mas dividir de quê? Ou seja, quando eu digo acho que deviam dividir, não é exatamente isso, mas o que estou a querer dizer é que eu acho que os dois... Mereceram? Mereciam saírem vencedores de alguma coisa. É o trabalho que os dois fizeram. É categoria. É categoria que... Está aí mais uma coisa que eu te digo. Não está claro, mano. As regras do Ngoma não estão claras. Ah, é? Porque o Humberto também teve que vir aqui explicar-se de certa forma. Para fazer ver as pessoas quebrou-os. Não é assim que funciona o Ngoma, como vocês estão a pensar. Porque realmente não é. E a gente muitas das vezes só vai descobrir lá... Estes dois, mano. Desrobaram? Não, não merece o preço. O que o 20 fez, acho que está ao alcance de poucos. O que o Humberto já vem fazendo nos últimos anos também, são dois artistas de mão cheia e que é até difícil ter os dois numa só categoria. Lutarem pela mesma categoria. Está já a ver? Porque são dois artistas espetaculares. Você é da opinião que este prémio o Humberto devia dividir ao mês? 150 a 150? Essa parte aí já de entregar o Tim já não sei. Você está a dizer que acha que o Humberto devia dividir com o Twente Finger? Não, porque o Humberto não foi um injusto vencedor. Ok. Foi injusto vencedor. O Twente é que foi um injusto não vencedor. Posso assim dizer? Ah, ah, ah. Estás aqui? Espera. O Twente foi um injusto? Não vencedor. Não vencedor? Sim. Ah. Mas o Humberto foi um justo vencedor. Foi um justo vencedor. Sim. Portanto, o que estás a querer dizer é que esses dois mereciam. Obrigado. É mais disso. Fora disso não há mais conversa. Mas eu dividirmo em 300. É pá, eu não sei. Eu... Isso já... Isso é mais para o Humberto, né? Sim. Tipo, ele devia ser o... O NIGA, né? É pá, talvez, né? Já, é? É nessa perspectiva. Já, nessa perspectiva. É nessa perspectiva. Ok, o Humberto, sentir, dizer que ok, está bem fixe. Não, mas, bro, é uma competição. Ok. Repito, o Humberto é um justo vencedor. Eu, o Nuno, é que se pudesse, ia dividir o prêmio pelos dois. Ok. Mas não que o Humberto tenha que dividir o prêmio com ninguém. Isso é uma questão dele. Ele fez a campanha dele. Se ele ganhou, é por causa que ele fez melhor que os outros. Ok. Ou fez melhor a campanha, ou investiu mais. A gente não sabe. Então, não se tira o mérito de um vencedor. Exato. E aí E aí E aí E aí